Unimix Sánchez do DJ Rafael Atenção galera! Atenção galera! A partir deste momento, seu rádio vai vibrar! DJ Rafael DJ Rafael E o Funk Mix Funk Mix Funk Mix O que vem depois É cópia É cópia Surpreendente Muito bem gente Boa tarde pra vocês intonizados aqui na nossa BR VIXFM.com Aqui também nas minhas redes sociais Estamos aqui começando o programa Funk Mix Hoje de uma forma um pouco diferente Hoje dia 4 de agosto 2024 Pra você que acompanha a gente Eu preciso dar uma satisfação a todos vocês Na semana passada A gente não teve a edição ao vivo do programa Infelizmente Infelizmente Meu irmão Meu querido irmão Erivelto Ele acabou falecendo Vítima dessa terrível doença Que é o câncer E Não tem como A gente Chegar aqui Com animação Com alegria Que a gente tem que ter Pra poder trazer o melhor do funk Da antiga Pra essa massa Enorme Que nos acompanha aí Todo domingo Aqui Tanto na BR VIXFM.com Quanto também nas minhas Redes sociais Pra você que me acompanha E A gente não tem Ânimo nem alegria De estar presente Numa data triste Como essa Pra trazer pra você Um programa de Entretenimento Mas Passou-se uma semana Que estamos Ainda o luto Persegue Ainda o luto Persiste Mas estamos aqui Pra trazer pra você O melhor do funk Da antiga O melhor do funk Dos anos 80 e 90 A gente que é da antiga A gente acaba Sendo uma espécie De abre aspas Vítima Fecha aspas Do tempo Porque o tempo É uma coisa Que Por muitas vezes Machuca Por muitas vezes Dói Por muitas vezes Ele Acaba Nos machucando De uma forma Muito severa Muitas pessoas boas Vão partindo A gente vê Muitas pessoas queridas Indo embora Mas a gente aqui Não está No ar Neste exato momento Pra trazer tristeza Muito menos Pra trazer Coisas ruins Estamos aqui Pra transmitir alegria Mas a gente não pode Esquecer Das pessoas amadas Que Infelizmente Se vão O programa de hoje É dedicado a você Meu irmão Erivelto Que Deus o tenha E que você Meu amigo Minha amiga Que me acompanha Neste exato momento Que você Primeiramente Cuide de sua saúde Não deixe De fazer seus exames Não deixe De ser acompanhado Por um profissional Não deixe De acompanhar Sua saúde Porque ela É primordial Na vida De todos nós A sua saúde É primordial Na sua vida A sua saúde Ela é Fundamental Você sem saúde Não faz nada Não vale nada E pra você Que anda Brigado Com alguém Peça perdão Se você errou Aceite o perdão Se erraram com você Nunca fique Brigado Nunca fique De mau humor Nunca fique Entristecido Com ninguém Porque não vale a pena Esse mundo É muito Muito pequeno E a nossa vida Passa muito 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 Rápido Neste dia 4 de agosto De 2024 Dedico Mais uma vez Como eu disse Esse programa Ao meu grande Irmão Eri Velton Que se foi Na semana passada E a gente Começa De uma maneira Especial Esse programa Funk Mix Com essa Simples Homenagem Que é uma Música Linda Canção Que foi Gravada Pelo Mr. Catra E a letra Dessa canção Tem algumas Coisas em comum Com o falecimento Do meu irmão Como a letra Diz Num sábado De baile Também Ele faleceu Num sábado De baile E Deixou Muitas 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 E muitas Vidas Tristes Com a partida Meu irmão Mais uma vez Eu Dedico A você Esse programa E eu sei Que um dia A gente vai Se encontrar E um dia A gente Vai poder Se abraçar Novamente Com vocês Funk Mix A partir de agora No ar Foi num sábado De baile Que a fomega Entristeceu Completou Sua missão Jm está com Deus Jm está com Deus Avalou o nosso sistema A palma Tudo dá Chorou Com a partida De um irmão Que a jornada Terminou É Com saudade Agora eu sei É Que você está com o justo O mestre que ampara o bonde E nos protege contra tudo Irmão Fique com Deus O justo juiz do céu É a humilde homenagem Da formiga que é fiel Para sempre Para sempre na memória Nós iremos te guardar Seus amigos de verdade Sofrem Por você não está Mas eu sei Que o criador Que ao seu lado está Ele Ilumina o bonde E sempre vem Nos consolar Irmão Fique com Deus O justo juiz do céu É a humilde homenagem Do catra que é fiel Irmão J.M.I. Eu canto de coração Pra você Pro mano Chale Pro sapulo E pro torrão Irmãozinho J.M.I. Eu não canso de cantar J.M.I. De processo Fiel De fé De fé De fechar Irmão Fique com Deus O justo juiz do céu É a humilde homenagem Do catra que é fiel Do catra que é fiel Da formiga que é cruel Da pala fiel J.M.I. J.M.I. De processo Que Deus Que Deus Te ampare E nos ilumine Que o certo Prevaleça Em nossas vidas E que você ajude O Criador A nos indicar O caminho O Criador O Criador O Criador É a humilde homenagem O que é isso? 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 E quando você finalmente se chama Você coloca seus movimentos em os esforços Esses dias e noites que eu estava criando para você Você está ouvindo o punk? Sacudindo a galera! E quando você finalmente se chama Os dias e noites que eu estava bom para você Eles não deveriam ser muito para você Os dias e noites que eu estava criando para você Os dias e noites que eu estava criando para você Os dias e noites que eu estava criando para você Os dias e noites que eu estava criando para você Os dias e noites que eu estava criando para você Eu vou voltar para você Eu vou voltar para você Eu vou voltar para você Eu não vou deixar você agora Eu vou voltar para você 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 E a passion you possess, baby, it's so unreal But you make me wanna say just what I feel I want to be your, be your lover girl I want you, baby, you know you are my whole I want to be your, be your lover girl I want you, baby, you know you are my whole If I could be, with you tonight We could be together through the morning light But I want to know, just how you feel Do you wanna be my man, if my love is real You could be the one, and you would hold me tight I would bring you pleasure all through the night But passion in the dust is truly unreal It makes me wanna say just what I feel I want to be your, be your lover girl I want you, baby, you know you are my whole I want to be your, be your lover girl I want you, baby, you know you are my whole I-M-O-V-E, we could be together for eternity Give me your heart, give me your love We could shine like the stars up above Don't tell my lies, just be real Cause what I'm saying is how I feel Oh, I want to rock your world Why don't you be my lover girl I want you, baby, 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 baby Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 nos anos 90, fez bastante sucesso com muitas músicas, e essa música que eu vou tocar a partir de agora, com certeza faz parte desse cast musical dessa grande banda chamada Ark Boys. E a gente vai começar a nossa próxima sequência com Preciso de... Aliás, Preciso de Encontrar, aqui tá de Encontrar, né? Mas é Preciso de Encontrar, Ark Boys, pra você, aqui em mais uma sequência do meu, do seu, do nosso... FUNK MIX! Amor, Preciso de Encontrar, com todo amor que tenho pra dar, e revivermos o grande amor. Amor, Preciso de Encontrar, com todo amor que tenho pra dar, e revivermos o grande amor. Estou arrependido de tudo que fiz, A nossa vida era tão feliz, a coisa mais linda era o nosso... O mando musical, Rafael Dindy. Amor, Preciso de Encontrar, com todo amor que tenho pra dar, e revivermos o grande amor. Amor, Preciso de Encontrar, com todo amor que tenho pra dar, Amor, Preciso de Encontrar, com todo amor que tenho pra dar, e revivermos o grande amor. Amor, Preciso de Encontrar, com todo amor que tenho pra dar, Amor, Preciso de Encontrar, com todo amor que tenho pra dar, Amor, Preciso de Encontrar, com todo amor, Amor, Preciso de Encontrar, com todo amor que tenho pra dar, Olha só E revivemos o grande amor Amor, preciso te encontrar Com todo o amor que tenho pra dar E revivemos o grande amor Fuck me Palavras tenho para te dizer Mas o teu rosto me faz esquecer Por ele eu sei que não quer me escutar DJ Rafael Essa canção eu fiz toda para ti Com tudo aquilo que quero dizer Só me canso e vai me escutar Sacudindo a galera Sacudindo a galera Amor, preciso te encontrar Com todo o amor que tenho pra dar E revivemos o grande amor Amor, preciso te encontrar Com todo o amor que tenho pra dar E revivemos o grande amor Tanto espereim por teu amor Que já nem sei quanto me chorei Quanto tentei te reencontrar E quantas bocas recusei Agora aqui tem outro amor Que me envelhe a sua redor Você me pede pra voltar Mas já é tarde demais Tarde demais Agora é tarde demais Tarde demais DJ Rafael Como você? Você mentiu Foi tão ruim Fez tudo só pra me morrer Mas prestas dão Salvava-me Fingindo não me perceber Agora aqui tem outro amor Que me envelhe a sua redor Que me envelhe a sua redor Você me pede pra voltar Mas já é tarde demais Mas já é tarde demais Tarde demais Agora é tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Céu e a lua cheia Oh, 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 oh Serenha que veio do mar Sem fazer amor, deixa eu te amar Serenha do meu coração Não me deixe sofrer outra desilusão Sentado na areia, de frente pro mar Eu vejo no céu uma lua brilhar Estou tão carente, carente de amor Porque minha menina me abandonou As ondas se formam com conto rosteiro Era assim nosso amor e isso tem um medo Medo de amar um outro alguém Pois depois de você não amei mais ninguém Mas o destino comigo afrontou Pois no meu caminho um novo amor E hoje eu canto essa linda cantão Que é a história da minha paixão Serenha que veio do mar Vem fazer amor, deixa eu te amar Serenha do meu coração Não me deixe sofrer outra desilusão Será isso um sonho ou então ilusão Só sei que encontrei uma nova paixão Que saiu das águas Que saiu das águas direto pra mim Que seja um sonho, mas não tenha fim Seu corpo dourado, jogá-los na rua Parou em a frente e ficou toda a rua Fizemos amor, rolamos na areia Foi muito gostoso amar uma cerveja Mas de repente algo aconteceu Ela levantou-se pra água do meu E após o mercúrio eu não mais a vi E nem o seu nome eu pude descobrir Serenha que veio do mar Vem fazer amor, deixa eu te amar Serenha do meu coração Não me deixe sofrer outra desilusão Funk Miss Eu sigo as noites pegadas na areia Pra ver se encontro a minha sereia E no mesmo ponto em que aconheci Aguardo por ela eu não vou desistir O som das ondas se cheio do mar Me fazem sofrer e me fazem chorar Pois dói em meu peito só imaginar Que aquela mulher não irei encontrar Mas como em todo filme de amor Um final feliz o destino padrão Ela sai das águas, sai das águas do mar Louca de desprezo pronta pra me amar Se sereia que veio do mar Vem fazer amor, deixa eu te amar Se sereia do meu coração Não me deixe sofrer outra desilusão Se eu ser alguém comigo Que eu seja um grande amor e amigo Que curta as mesmas coisas Que eu gosto de curtir Funk Mix Se tem um coração ardente Mega bonita, inteligente E que me diga tudo Que eu sempre quis ouvir Cadê você? Esquece cantada Vencer Minha namorada Me fazer feliz Tá sempre com você Que eu sempre com você Que eu sempre com você Esquece cantada Vencer Minha namorada Me fazer feliz Tá sempre com você Que eu sempre com você Que eu sempre com você Que eu sempre com você E que me leve sempre a sério Eu sei até mesmo quando Não precisa se ser Que ilumine o meu caminho Pra dar e receber carinho Não vou deixar que nada Passe ela me perder Por que eu sempre com você Cadê você? Esquece cantada Vencer Minha namorada Me fazer feliz Tá sempre com você Cadê você? Esquece cantada Vencer Minha namorada Me fazer feliz Tô sempre com você DJ Rafael Musicando você Força meu amor 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 O que eu tenho é muito sério pra dizer Eu fiz de tudo para encontrar você Quando encontrei eu não achei Força meu amor A data que voltei Me agarra na sua roupa Pensando em te ver Quando com suas portas Foram te encontrar Eternecei Suas lembrancas Força meu amor Força meu amor Infeliz Infeliz aquele que nunca amou alguém Eu traço os olhos e aceito de pensar Tente ver Quem te ver com inteiramente no ar Força meu amor Para não dar valor Marquei Marquei golpeira Puxa eu te valorizei Não fazia nem do teu amor Força meu amor Força meu amor Força meu amor Força meu amor O que eu tenho é muito sério O que eu tenho é muito sério pra dizer Eu fiz de tudo para encontrar você Quando encontrei eu não achei Rafael DJ Me agarra na sua roupa Pensando em te ver Só com suas portas Foram te encontrar Força meu amor Força meu amor Força meu amor Força meu amor Infeliz aquele que nunca amou alguém Eu traço os olhos e aceito de pensar Tente ver com inteiramente no ar Força meu amor Força meu amor Marquei golpeira Pois eu te valorizei Não fazia nem do teu amor Com o fogo do vento No meio de hoje a vida Que até hoje eu lamento Foi desataria Foi desataria Foi desataria Na outra hora não ente Porque os olhos não veem O coração não sente São frases fáceis Mas difíceis de aceitar Mas por você eu aceitei Querida Força meu amor Eu apaixonei com a vida Não tem cura quem custe As brilhantes da vida Somo amante em cura Meu paixão não goste Me duvida mas sei que assim Não vai me aceitar Eu me fiz esquecer o mundo Mas o mundo não me deixe esquecer É triste brigar com sentimento dos outros Na cama qualquer pessoa lembra você Você é meu oceano Você é minha paixão Detredom que me aquece Na hora da solidão Pra você eu fiz esta canção Compramos um fogão e uma espelha Um bujão de gás, algo pra comer Dificuldades passamos mas com o Pai me agarrei Fé em Deus, em Jesus Cristo o Rei Por que? A luxúria não me importa Se minha riqueza é você Meu recanto um bangalô Que o amor reservou para o meu ser A luxúria não me importa Se minha riqueza é você Meu recanto um bangalô Que o amor reservou para o meu ser Você é meu oceano Você é minha paixão Detredom que me aquece Na hora da solidão Pra você foi mais em canção E por mais que venham as barreiras Dividir e requentar o pão Ouvir do Gil, Bob, Marley, Chico, Césio, oração Eu sou andarilho nesta dimensão Ouvir do Gil, Bob, Marley, Chico, Césio, oração Andarilhos nesta dimensão Se eu disser que não te amo Estou contra o vento me enganando Amplitude de um sonho Quero vincência de um anjo Se eu disser que não te amo Estou contra o vento me enganando Amplitude de um sonho Quero vincência de um anjo O poder me deixou Eu disse pra você Me apaixonou De um anjo De um anjo De um voltador Com um gostador Amor A luxúria não importa Se minha riqueza é você Meu recanto Mangaloco Amor Reservou para o meu ser Com um amor Com um anjo De um anjo Com um anjo Com um anjo Com um anjo Com um anjo Nunca tentei que ia me deixar Com um anjo Com um anjo Olha só o jeito que você Me deixou Com um anjo Eu sofro em silêncio do jeito que é bom Escuta em estéreo a voz do coração Que fala baixinho, volta baixão Você diz que não Você me deixou Eu disse pra você, me apaixonou Eu não consigo ter um outro amor Você me fez chamar Porque me deixou Não vivo sem você, oh meu amor Preciso te ver, você deixou O amor para trás Eu só não entendo bem Porque me deixou Me deixou Sem forças pra vida encarar Eu sofro em silêncio do jeito que é bom Escuta em estéreo a voz do coração Que fala baixinho, volta baixão Você diz que não Você me deixou Eu disse pra você, me apaixonou Eu não consigo ter um outro amor Você me fez chamar Porque me deixou Eu não vivo sem você, oh meu amor Não vivo sem você, oh meu amor Preciso te ver, você deixou Eu não vivo sem você, oh meu amor Você me fez chamar Porque me deixou Vai pra você o sucesso Eu sou eu e amaro Aqui na nossa programação Você me deixou Aqui no Funk Mix Daqui a pouquinho eu tô de volta Com muito mais Funk da antiga Funk anos 80 e 90 E o alô da galera que tá No meu Facebook Também aqui na nossa BR VIXFM.com Não saia daí Programa Funk Mix Volta já, já Prepare-se Prepare-se Steve apresenta Baile dos Sonhos 2 É isso mesmo Se o primeiro já foi um sucesso Imagine o segundo Baile dos Sonhos 2 O único baile que tem O rei do funk melody Hey, what's up? This is Stevie B Steve B E seus convidados Shows com Niasia Noel Samuel Lidia Lila Spanish Fly Cune Freestyle Rodney Go Gigolo Tony Gucci Crew 2 MC Lucius KJ Andafelas DJ Tubarão DJ Slice CJ Flávio Nunes E claro, o rei do funk melody Steve B Steve B Sábado, dia 16 de novembro A partir das 8 da noite Na Matrix Music Hall Em Cariacica Uma noite pra ficar pra história Baile dos Sonhos Garanta já o seu ingresso Na bilheteria digital Você está ouvindo o Funk Mix Sacudindo a galera Muito bem, voltamos aqui na programação especial do programa Funk Mix neste domingo, dia 4 de agosto 2024 Vamos dar uma passada rapidinho aqui nas minhas redes sociais Pra ver quem está curtindo a gente Minha grande amiga Sandrinha, Sandra Guedes, curtindo a gente, obrigado pela audiência, pelo carinho Também aqui o Claudio Roberto, também está aqui ouvindo a gente, a minha prima Fátima Vieira Lá embaixo ficou andou, né? Curtindo, obrigado pela audiência Também está curtindo a gente aqui Quem mais, meu amigo? Cadê, cadê? Volta aqui, DJ Eli Marcos Eli Marcos Angel Pai do meu amigo e Red Clay, né? Grande São Marcos Obrigado pela audiência, pelo carinho Está aqui mandando boa tarde, meu camarada Deus te abençoe Amém, irmão? Deus te abençoe também aí Toda a família Rangel, né? O senhor, o Red Clay, né? Meu compadre Micaela A Maia A Glauta Todo mundo curtindo a gente Obrigado pela audiência, pelo carinho Também está curtindo a gente aqui no meu Facebook Porque ele, um dos idealizadores da grande festa do Baile dos Sonhos Meu amigo DJ Flávio Nunes Curtindo a gente Obrigado pela audiência, pelo carinho O evento total sucesso Com certeza Mais uma, né? Mais um evento Com total sucesso aí Do meu amigo DJ Flávio Nunes Da Matrix Music Hall Da toda a comunidade aí Funkeira da Grande Vitória Com certeza vai curtir Este super baile O Baile dos Sonhos Que rola aí a chamadinha Durante o nosso programa Também curtindo a gente aí O nosso amigo DJ Fábio Brasil Valeu Fábio Tamo junto Obrigado Deve estar gravando aí O programa Para colocar no ar aí Na sexta-feira A partir das oito da noite Sexta-feira, oito da noite Você sabe que rola Aquela reprise Super bacana Do programa Funk Mix Para a galera que está curtindo a gente Aqui na nossa BRB Que vai ser a minha galera Da Serra No Espírito Santo Colômbia Nos Estados Unidos Obrigado pela audiência Pelo carinho Também aqui Monte Estreal No Canadá Galera do Canadá Quebec também No Canadá A galera curtindo a gente Lá no Hemisfério Norte Obrigado pela audiência Galera Você aí Que está curtindo a gente Também na Virgínia Também Aliás Vitória Perdão Vitória Curtindo a gente Niterói Rio de Janeiro E outros não identificados Mas que estão conectados aí Na nossa programação Obrigado pelo diante Pelo carinho Você que quer curtir o programa Com imagens Vai lá no Facebook Procura lá meu Facebook Que é o Rafael Perim Rafael Perim Procura lá E venha participar Desta nossa Super live especial aí Do programa Funk Mix No Facebook Vamos de música Vamos agora Uma sequência rap bacana Para rapaziada Que gosta Relembrando aqui Os MCs Tom Guará Na Esperança Da de Deus Cadê a música deles aqui? Estava aqui na ponta Da agulha Agora sumiu Agora apareceu Tom Guará Rap da Esperança Da de Deus Aqui pra você No programa Funk Mix Relembrando 1996 É só pra caramba Em Dudu São José Do Jornal Rafael Bonde perverso da famosa CDT Ó, ó, não veja não, é o bonde Quero ouvir, vamos lá Bonde perverso da famosa CDT Ó, ó, não veja não, é o bonde Ah, eu quero ver você dançar Sou MC Tom, sou MC Guará Ah, ah, eu quero ver você sorrir Olha a cidade de Deus de novo Aí vem dançar com amor Vem pra gente clamar Sou MC Tom, sou MC Guará Vamos nessa com raça Venha ser feliz, vem pro mundo melhor Como eu sempre quis Um mundo diferente que não tem sofrer Minha divisa é a paz O meu lema é viver Minha divisa é a paz Canta E o meu lema é viver Ah, eu quero ver você dançar Com MC Tom, sou MC Guará Ah, 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 eu quero ver você sorrir Olha a cidade de Deus de novo Aí Agora meus amigos temos que chamar As galeras humildes que vem pra dançar A posse, aliança, grota e o alemão Banco, campo grande, morro da varão Playboy, Curicica, morro do borel Roto, Niterói, Chacara do céu Tacuara, Manguinho, morro do adeus O apelo é claro, é dar de Deus Ah, 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 ah Olha a cidade de Deus de novo aí O baile é nosso Funk mix Não para O baile é nosso Mais alto O baile é nosso Eite, eite, eite Darum dum darum 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 Não darum dum darum 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 dum darum darum Ei, ei, rondeira, rondeira Há muito tempo eu venho tentando esquecer O difícil é tirar da memória Porque a briga nos baile vem acontecer Será sempre aquela mesma história Mas eu te peço agora, meu amigo, fale um pouco pra pensar Deixa aqui a página, quero ouvir pros lugares Eu te peço por favor Por favor Não vamos nos desentender Discutir pra que Para que É dar amor para viver E pra que Pra que brigar se somos feitos de um só criador Nós sem iremos juntos pra uma mesma dor Eu quero simplesmente é poder cantar Mas essa é uma simples forma de eu me libertar Viver da forma que sempre sonhei Com a união de todos sempre sonharei Então finalmente é encontrar a paz O Cozuga é demais Unidos teremos cem Quero viver com Darum dum darum 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 dum darum darum E aí Eu vivo lá, sei como é Pra viver na favela, amigo, tu tem que ter fé Pra viver na favela, amigo, tu tem que ter fé Pobre trabalhador, vives sendo assoltado Trabalho o dia inteiro, a noite ele é enquadrado É posto na parede como fosse o marginal Tomar tapa na cara é um pecado capital Quando ele chega em casa não sabe o que vai fazer Ter seu filho chorando por não ter o que comer Eu vivo lá, sei como é Pra viver na favela amigo, tu tem que ter fé Eu vivo lá, sei como é Pra viver na favela amigo, tu tem que ter fé Desde o ventre de sua mãe, nasceu com muito carinho Desde o nome de seu pai, nasceu moleque Juninho Gastaram o que não tinha para pôr ele na escola Domingo de sol, ó o Juninho jogando bola A noite caiu, ele saiu pra brincar Começou o tiroseio, gente pra lá e pra cá O Juninho também correu, mas ele logo cansou Uma bala perdida, se o derrubou Eu vivo lá, sei como é Pra viver na favela amigo, tu tem que ter fé Pra viver na favela amigo, tu tem que ter fé Eu vivo lá, sei como é Pra viver na favela amigo, tu tem que ter fé Pra viver na favela amigo, tu tem que ter fé Sua mãe inconsolável, eu disse o que vou fazer Seu sentido de minha vida, acabou de morrer Seu pai chegando do trabalho, sentiu uma dor no coração Discutou logo um boato, tombou um lá no morrão Naquela aglomeração, viu sua esposa ajoelhada E seu filho cheio de sangue, caído na calçada Ajoelho ou pediu adeus, não deixe isso acontecer Bebe-me no seu lugar, mas deixe meu filho viver Eu vivo lá, sei como é Pra viver na favela amigo, tu tem que ter fé Pra viver na favela amigo, tu tem que ter fé Eu vivo lá, sei como é Eu sou rico da favela amigo, tenho muita fé Eu sou rico da favela amigo, tenho muita fé Ei demorou, ei demorou, ei demorou, ei demorou Todo comigo, todo comigo, todo comigo mesmo Eu sou o Rafa, vamo lá rapaziada É onde é acabar, onde é a clarear Vou me acabar, é onde é a clarear Aonde é que eu vou encontrar Luzes tão bonitas e o som forte Ei, a tocar mulheres lindas Digo só me amar Foi no Japão, na China e Nagasaki No Estados Unidos também Foi um baratorré Agora no Brasil, demorou de arrebentar É que os bailes funk tem o teu lugar Querei aqui todo lugar Fosse assim, meu Deus É amizade ou carinho que eu encontrei E a doença funk demorou a me pegar É, agora eu digo não vai passar Já convoquei as galeras do coração É, vem a madama jaqueira e o feijão Lá no Serra Coral Lá no Serra Coral O, o tá na morão Eu mando um alô pro Vidigal O jacaré não fica atrás não Tá aí o teu abraço Arará E São João Era Na cidade de Deus Só tem é um refrão Que lindo estomar ouve esse salão Vão me acabar até o dia a clarear Vão me acabar até o dia a clarear Demorou Aonde é que eu vou encontrar Luzes tão bonitas e são fortes Reia tocar Mulheres lindas Digo só a me amar Eu penso agora no mundo que está lá fora O que estará acontecendo naquele chão Pessoas tão sofrendo Cheia de solidão É, e agora eu vou falar a solução Fim de semana, ró Não fica em casa, saia por aí Vem comigo, caia na farra Eu vou lhe dar mais outro toque Não fica de bobeira Que os bailes terminam segunda-feira Vão me acabar até o dia a clarear Vão me acabar até o dia a clarear Aonde é que eu vou encontrar Luzes tão bonitas e são fortes Reia tocar Mulheres lindas Digo só a me amar Vão me acabar até o dia a clarear Vão me acabar até o dia a clarear Aonde é que eu vou encontrar Luzes tão bonitas e são fortes Reia tocar Mulheres lindas Digo só a me amar FUNK MIGS FUNK MIGS FUNK MIGS FUNK MIGS FUNK MIGS Novamente nesse baile nosso bonde vem zoar O Cacuia lá da ilha veio se apresentar As equipes fazem a festa e arrebenta de montão Animando essas galera só mandando pancadão FUNK MIGS FUNK MIGS FUNK MIGS Existe sem baile assim Muitas gata nessa festa Dá trepa escolher Tanto faz do lado A ou então do lado B Mas o bonde do Cacuia eu repito é na moral Sem pedir paz e amor e sacudir o festival Quero ouvir vamos lá FUNK MIGS me Tanto faz do lado B Mangueira de Caxias, coqueiro Miguel Coutô, o Gui, o Gui, o NPS, a Ilha do Governador E também tem os amigos, que eu dou sempre uma moral, posto bravo, 5 de julho, o Dendeiro, o Fantanal, quero ouvir, vamo lá Opa, o bonde do Cacuia, vem pro baile pra zoar, quero ouvir, vamo lá Opa, baile funk hoje em dia, bala em qualquer lugar Baile funk hoje em dia, bala em qualquer lugar Baile funk hoje em dia, bala em qualquer lugar Aí, compadre, geral da pedreira, vou parar aí, compadre, tá ligado? Alô, geral, aí que veja com nós Geral do macaco, amarelinho do bão de cebola, tá ligado, Jorge Turco Geral, mano, tá ligado, sagate do Pinheiro, geral Dende, bão do Dende, tá ligado? Olha só aí, compadre Panalanalanalanala Por meio de merce viemos cantar Toda a fedeira faz vamos reinar Sem essa de inimigo, sem essa de alemão Somos filhos do meu amor, pai, nós somos é irmão Pai nosso que tá no céu, santificado seja o vosso senhor Ilumine o caminho de todos esses irmãos Sua paz divina, meu amigo, dentro do seu coração Agora, amigo, vamos dar a mão Partir Colômbia e aprender, amigo, então Jura dentro a vida em Barabedro E querosene Guagafóia e o titulo já chegou Se o aliança dá pro grande, calma branca Malucu e o humor, malu diabo A coisa da fedeira, a coisa da colônia A ligadura foi geral, valeu Geral Na palma da mão Sou cruel e sempre vou cantando Nas comunidades eu sempre vou cantando De mãos dadas para o céu Com paz pra bater Sou cruel e para Quero vir, quero vir, quero vir, quero vir Amigo, eu sou um rasta e não vou te desmentir Eu vim pro baile punk pra poder me divertir Mas não gostaria disso com o coração aberto Torro já tá agitando, esse baile é sucesso O ideal, amigo, era que todos fosse unido Aquele vacilão que torna as coisas mais difíceis Mas não desista disso, vai em frente, meu amigo Para vir o baile bom, vale a pena o sacrifício Ô 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 Abruam passagem Demorou por mar o bondido na safada Ô 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 Abruam passagem Demorou por mar o bondido na safada A realidade do que está acontecendo Se ainda não acredita, amigo, não exito mais O exemplo está aí É só vê-la nos jornais As fotos são bem claras Nas primeiras páginas Infelizmente jovem e tirado pelas balanças Por isso aproveite essa hora de lazer Pra continuar o baile só depende de você Oh, 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 oh Abra uma passagem e murou por mar O bandido rocha a pare Oh, 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 oh Abra uma passagem e murou por mar O bandido rocha a pare Funk Mix Hoje eu sonhei que tava no mundo novo Onde o ritmo funk era a alegria do povo E nos bailes não havia confusão Nem pedradas e pauladas e nem tiro de oitão Ai, ai, meu Deus Ouça o cramo desse povo É o morro da mineira Altabento Cardoso Ora, meu Deus Faça o mundo se empolgar Ao som do rap da Bento e da Cidade Altar E prosseguindo com o sonho que sonhei Ao ver grandes águas e voando me empolguei Quem descobriram que o banqueiro é sangue bom Pois não faz barro no ônibus nem na praia arrastão O rap mostra que o banqueiro é diferente O spray vai fazer besteira E a culpa é da gente Vejam galeras que lugar mais infeliz Já faltou culpar a gente da inflação desse país Ai, ai, meu Deus Ouça o cramo desse povo É o morro da mineira Altabento Cardoso Ora, meu Deus Faça o mundo se empolgar Ao som do rap da Bento e da Cidade Altar Ai, ai, meu Deus Ouça o cramo desse povo É o morro da mineira Altabento Cardoso Ora, meu Deus Faça o mundo se empolgar Ao som do rap da Bento e da Cidade Altar Minha cara autoridade já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Eu moro na favela, sou muito desrespeitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço moração para uma santa protetora Mas sou interrompida a tiros de metralhadora Enquanto ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Digo, eu já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade um pouco mais de competência Eu, mas eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eu quero poder me orgulhar E ter a confiança que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero ser feliz 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 Onde eu nasci Eu nasci E poder me orgulhar E ter a confiança que o pobre tem seu lugar A sociedade de Deus é o maior E te pergunta, pergunta, brincar pra quê? Porque se você for rolar uma vezinha só É Você nunca mais vai esquecer Deixa comigo Venho pedindo nesse rap É então Liberdade, paz e amor no coração Divertindo É E animando Vamos lá Toda essa massa funkeira no salão Mas nós falamos da de Deus É uma área defamada Viemos dar um alô A toda rapaziada Sem essa de inimigo Sem essa de alemão Vamos juntar as fotos Pois somos irmãos Você Você briga no balinho Eu pergunto porque tenho certeza Não sabe responder Fuck Mix Já que tem tantas mulheres aí Dentro do salão Pare de brigar Não vale a pena não Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Você está ouvindo o Funk Mix, sacudindo a galera Vagabunda legal, DJ Rafael Bate muito, bate a vera Comando o musical Vagabunda legal, Rafael DJ Bate muito, bate a vera Que que tu falou pra ela? Beijé de bobeira Pare de grafinha Vai tomar um banho e lava suas calcinhas Todo mundo sabe, sabe de verdade Que tem vagabundas esmalhadas na cidade Elas não fazem nada, só sabem fofocar São mulheres sinistras, vou ter que detonar São todas vagabundas, poca e fedorenta Saiba na verdade que esse cheiro ninguém aguenta Vagabunda legal, Funk Mix Um dia desses fui dormir na minha sogra e você não acredita no que eu vou te contar Lá pelas tantas escutei do quarto ao lado Um gemido sufocado, mede tudo o que vai dar Ai, ai, empurra meu amor Ai, ai, não cabe não senhor Ai, ai, se tu não aguentar Meu velho não se abreste, chame alguém pra te ajudar Ai, ai, empurra meu amor Ai, ai, não cabe não senhor Ai, ai, se tu não aguentar Meu velho não se abeste, chame alguém pra te ajudar E no silêncio ele funda a velagem minha E nervosa ela dizia, você tem que levantar E o velhinho pega a vida, respondia Minha velha, fique fria que eu ainda chego lá Ai, ai, aperta um pouco mais Ai, ai, agora eu vou por trás Ai, ai, sempre achei minha velha Que a coisa ficou séria, com jeitinho a gente faz Ai, ai, aperta um pouco mais Ai, ai, agora eu vou por trás Ai, ai, sempre achei minha velha Que a coisa ficou séria, com jeitinho a gente faz Saí do quarto e espiei na fechadura Mas que cena, que loucura, olha o que eu fui encontrar Realmente conto o que eles estavam fazendo Só porque eu tava vendo, é que eu pude acreditar Ai, ai, vai por cima que vai dar Ai, ai, mexe lá que eu mexo cá Ai, ai, mete o dedo na lingueta Que a danada da maleta De repente vai fechar Ai, ai, vai por cima que vai dar Ai, ai, mexe lá que eu mexo cá Ai, ai, mete o dedo na lingueta É que a danada da maleta De repente vai fechar Dá pra você o som de Cremilda e Sandro Becker Lembra dessa dupla? Cremilda e... É Cremilda, tá? Não é Cremilda, não é Cremilda Cremilda e Sandro Becker Rápida dúvida Finalizando aí a nossa Terceira sequência do programa Funk Mix Desta tarde Cinco e vinte e oito Já já a sequência de montagens pra você Tamo junto aqui no Funk Mix Até as seis da tarde Neste domingo maravilhoso, né? Sua participação sempre e sempre Através do 27995-1944-61 995-1944-61 E também lá no Instagram Arroba o programa Funk Mix No Facebook Procura lá pra você que tá aí Sintonizado na nossa BR Aliás, BRVIXFM.com, né? Pra você que tá ligado aí Na nossa programação, na internet Procura aí no Facebook Que você vai poder acompanhar o programa Com imagens Além do áudio Tem imagens também Lá no meu Facebook Procura lá Rafael Perim Rafael Perim Com M no final Você vai poder Tá prestigiando a nossa live Como os nossos amigos Que estão aqui agora Curtindo a gente Né? A galera que tá curtindo a gente Aí, obrigado pelo diante Pelo carinho Meu grande amigo É... Cadê? Ai, que raiva Arildo Floreste Tá curtindo a gente Também tá aqui É... Quem mais tá aqui? Quem mais tá aqui? Quem mais tá aqui? Leomar Cardoso Ramos Valeu, meu amigo Grande meu amigo Leomar Irmão camarada Obrigado pelo diante Pelo carinho Também Humberto Rabelo Tá curtindo a gente Lá em Nova Almeida Ele, minha mãe Meu irmão Minha cunhada Meu sobrinho Todo mundo curtindo aí O programa Funk Mix Lá em Nova Almeida Aí na região Litorânea da Serra Obrigado pelo diante Pelo carinho de todos vocês Tá bom? 9 9 5 19 44 61 9 9 5 19 44 61 E arroba Programa Funk Mix No Instagram São os canais de interatividade Que você tem conosco Daqui a pouquinho Seis da tarde Tem programa lá Década Programa lá Década pra você Coladinho Com o programa Funk Mix Às seis da tarde Com o meu amigo DJ Fábio Brasil E pra você também Que curte aí Músicas da melhor qualidade Toda sexta-feira Oito da noite Logo após a Voz do Brasil Fala aquela reprise bacana Do programa Funk Mix Beleza? Todo domingo Aliás, toda sexta-feira Oito da noite Logo após a Voz do Brasil Programa Funk Mix Aqui na nossa BRVIXFM.com Pra começar Muito bem Aí O seu final de semana, né? Pra você que tá aí Ouvindo a gente aqui Da Grande Vitória Quero dar o seguinte recado Começou hoje Estreou hoje Todo domingo Lá na 99.5 FM Na Legal FM Programa Clássicos das Antigas Com o meu amigo DJ Fábio Aliás, Fabrício Grande Fabrício Agora esse Fabrício Furtado DJ Fabrício Furtado Todo domingo Uma da tarde De umas duas Aula pra você Um super programa Clássicos da 99 FM Melhor do Freestyle Do Médio de Nacional Novas versões Músicas mais atuais Também no Melody Tudo isso A partir da 1 da tarde Na 99.5 FM DJ Fabrício Furtado E convidados Todo domingo E você Com certeza Morador aqui Da Grande Vitória Pode tá curtindo aí Em 99.5 FM E pra você Que é de fora Da Grande Vitória Pode tá curtindo aí A Legal FM Em www.legalsm.com.br Na internet Beleza? Esse é o nosso recado Pra você Que tá curtindo a gente Vamos lá Sequência de montagens No ar A partir de agora Começando com a montagem Zoação aqui no meu No seu No nosso Funk Mix Beijo na boca Sou, 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 cati Beijo na boca Sou, cati Beijo na boca Sou, cati Oba, oba, oba Epa, epa, epa Oba, oba, oba Epa, epa, epa Bode sinistro Bode do terror Só entra nesse bode Bode sinistro Bode do terror Só entra nesse bode Eu sou, eu sou, eu sou Pobre, pobre 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 De my hair Pobre, pobre De my hair De my hair De my hair FUNK MIX 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 Tem muita mulher chumbinho Comeu O meu Morreu Ô guys Ô guys, aê Alô tio, olha o guys Alô João, olha o guys Tá na mão Ô guys, aê Ô guys, aê Promoção 7 reais Caralho Caralho Então Pra começar o xima quente Volte de novo, volte Caralho 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 Funk Muitos Cuidado Compadeirudo Cuidado Compadeirudo Cuidado Caralho 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 Oba, Ainda mole não 굿 mix Olha não, rapaz, olha não, eu vou aí te pegar Aí não é mole não Eu tô maluco Caramba Eu tô maluco Vai, 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 vai Assim com esse neguinho Vai, vai, vai Assim com esse neguinho Caramba Eu tô maluco Eu tô maluco Caramba Caramba, caramba, que que é isso aqui, cara Caramba, caramba, que que é isso aqui, cara Funk mix Eu tô maluco Funk mix Eu tô maluco Rafa, é o DJ Vai, vai, assim com esse neguinho Vai, vai, vai Assim com esse neguinho É que tá maluco Eu tô maluco Tem que tá desesperado Tem que tá desesperado Tem que tá barado Vai, vai, assim com esse neguinho Sai cobra cega Doença ruim de curar Sai cobra cega, doença ruim de curar Sai cobra cega, doença ruim de curar Sai cobra cega, doença ruim de curar Se trepidar, se enfraquecer os irmãos E se conspirar Se armar vacilação E se caguetar Não tem papo, não tem papo, não tem alô Sai cobra cega, doença ruim de curar 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 Não tem papo, não tem papo, não tem alô Não tem papo, não tem papo, não tem alô Joga camisa, joga o boné 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 Joga o boleto! Joga o boleto! Pode soltar! Trabalhar, vagabundo! Trabalhar, vagabundo! Trabalhar, vagabundo! E aí, DJ, tá fazendo o quê? Nada? Trabalhar, vagabundo! Trabalhar, vagabundo! Olha o testão da negra! É, ruim de ser pana! E não é nem modis que eu uso OP! FUNK MIX! E não é nem modis que eu uso OP! Olha o testão da negra! E não é nem modis que eu uso OP! E não é nem modis que eu uso OP! Qual OP que cê usa? GG, grande e grosso! E não é nem modis que eu uso OP! Olha o testão da negra! E não é nem modis que eu uso OP! FUNK MIX! Sacudindo a galera! Sacudindo a galera! Sacudindo a galera! Você vai virar o burrá! O que é o que é o que é o que é o quebrafoco? É muito, é muito, é muito, é muito maneiro! O que é o que é o que é o que é o quebrafoco? É muito, é muito, é muito, é muito, é muito maneiro! É muito maneiro O quebra-coco É muito maneiro Com o corredor Vamos balançar Deixa rolar Demorou Deixa rolar Demorou Com o corredor Vamos balançar Deixa rolar Demorou Demorou Do lado dessa rapaziada Nada Se conspirar Se trepidar Se ficar de olho grande no bem do irmão E se cagueta E aí, rapa E aí, rapa Música Rafael DJ F-F-F-F-F-F-F F-F-F-F-F-F F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Que ele pode, que ele pode, que ele pode te furar Vasco, Botafogo, América e Bangu Quem não, quem não for Flamengo? Vasco, Botafogo, quem não, quem não for Flamengo? Vasco, Botafogo, América e Bangu Quem não, quem não for Flamengo? Vasco, Botafogo, América e Bangu Quem não, quem não for Flamengo? Quem não for Flamengo? Quem não for Flamengo? Funk, beleza! Beleza! Olha, vou abrir isso aí! Beleza! Olha, vou abrir isso aí! Segurança! Beleza! Beleza! No Laboratórios Farmacêuticos Tapajara tem o prazer de anunciar mais um lançamento de qualidade internacional Xarope Zagalo Vem de bate-bola, de gorila, de carrasco Aponta os irmãozinho Aponta os irmãozinho, isso pra mim é um esculacho Aponte o tambor, bate forte, faz barulho Aponta os irmãozinho, é cheiro de novo bagulho Vem de bate-bola, de gorila, de carrasco Aponta os irmãozinho, isso pra mim é um esculacho Parate o tambor, bate-bola, de barulho Aponta os irmãozinho, isso é xilado de novo bagulho Aponta os irmãozinho, isso é xilado de novo bagulho Aponta os irmãozinho, isso é xilado de novo bagulho Há pontos de mãozinhos, mexe em cidade no barulho Então as mulheres chamam os homens de viado Viado Então as mulheres chamam os homens de viado Então as mulheres chamam os homens de viado Agora os homens chamam as mulheres de piranha Agora os homens chamam as mulheres de piranha Quem gosta daqui? 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 Mas os alemão que bicho vão pegar Quem gosta daqui? 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 VACILAR COM BONE VAI FICA GUETA VAI VINU COM VINU COM VINU COM UMIUDI VAI VACILÃO VACILÃO VACILAR COM BONE FACILAR COM MÚLIMO VACILAR COM UDR FACILAR COM FACILAR COM VACILAR COM FACILAR COM Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pelo horário de Brasília, seis horas em ponto. Boa noite. Boa noite.